Vou fazer uma breve apresentação dele. O Rogério, além de engenheiro de sistema, o Rogério também é capitão de coveta do Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil. Obteve a graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem mestrado em System Engineering pela Cranfield University, na Inglaterra. Possui a certificação ACEP, do INCOSE, com a transição para o CSEP em andamento. O Rogério também tem experiência profissional em manutenção, engenharia de requisitos, verificação de sistemas, apoio logístico integrado, Rearability, Maintenability, Gestão de Ciclos de Vida, atuando há mais de 12 anos na área de defesa naval. Atualmente, ele é chefe do Departamento de Engenharia da Diretoria de Gestão de Programas da Marinha, DGPEM, e possui uma página da divulgação de engenharia de sistemas no Instagram. muito interessante, que eu sigo, inclusive, recomendo a todos que sigam também, é arroba Engenheirão dos Sistemas. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite. Agora sim. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui, presente, participando do Encoze Brasil Conference 2022. Vou compartilhar a minha tela aqui com os senhores. Roberto, por favor, me confirma se você está vendo a minha tela? Estou vendo sim, Rogério. Está perfeito. Perfeito. Então, senhores, boa noite mais uma vez. Meu nome é Rogério Carmelo Machado. A minha apresentação, o tema dela, será Gestão de Ciclo de Vida de Sistemas. É um tema interessante, que está em voga, e, inclusive, tem muita relação com o conteúdo da prova de certificação do Imposo. Então, para quem tem interesse em tirar essa certificação e fazer a prova, também serve como conteúdo introdutório. Dando início aqui, vou pular aqui minha apresentação. O Roberto já me apresentou. Obrigado pelas palavras, Roberto. Bom, para falar de gestão de ciclo de vida de sistemas, eu preciso primeiro falar de sistema, de ciclo de vida de sistema e de processos de ciclo de vida de sistemas. Começando, então, por sistemas, eu trago aqui a definição do manual do Encoze, que define sistema como um conjunto integrado de elementos, ou seja, o sistema não é um mero amontoado de elementos nesses sistemas. Esses elementos precisam estar integrados entre si, eles precisam interagir entre si, que cumpram um determinado objetivo. O sistema tem que ter um propósito. E esses elementos podem incluir produtos, hardware, software, firmware, processos, pessoas, informação técnica, infraestrutura, serviços e outros elementos de suporte. É uma definição bem ampla, que permite que várias coisas sejam enquadradas no conceito de sistema. E é para ser assim mesmo. Eu trago aqui alguns exemplos de sistemas. O notebook que eu estou usando aqui agora, por exemplo, ele pode ser considerado um sistema, assim como pode ser considerado um sistema uma organização de pessoas, uma empresa, uma instituição, um cérebro humano, um navio de guerra, um carro. E tudo depende do contexto. O mesmo notebook que pode ser considerado um sistema pode ser considerado um elemento de sistema, caso eu considere aqui o contexto de uma rede de computadores. O cérebro humano pode ser um elemento do sistema nervoso. O navio de guerra pode ser um elemento de uma esquadra. Fez essas considerações, o foco da apresentação de hoje são os sistemas que são engenhados pelo homem, sobretudo os sistemas complexos, como é o caso de um navio de guerra. Um sistema que possui um ciclo de vida, que aqui é definido pela ISO IEC 3E 15288, é a evolução de um sistema desde a concepção até o desfazimento. O ciclo de vida possui estágios, ele é dividido em estágios. Temos aqui o primeiro estágio de concepção, depois desenvolvimento, produção, utilização, apoio e desfazimento. O estágio de concepção é aquele onde se procura definir o problema, delimitar o problema, e então considerar potenciais soluções para esse problema, até que eu consiga chegar em uma solução ótima para esse sistema, a minha solução preferida, que eu vou então detalhar na fase de desenvolvimento. Tendo feito o detalhamento dessa solução, até se chegar num ponto que me permita começar a construir esse sistema, eu entro na fase de produção, onde se dá a construção, integração, os testes de aceitação do sistema propriamente dito. Ao final da fase de produção, eu transfiro esse sistema construído para o ambiente operacional dele, e eu começo então a fase de utilização, que é a vida útil do sistema. é o estágio no qual o sistema vai entregar as capacidades para as quais ele foi projetado. Em paralelo com essa fase de utilização, eu tenho a fase de apoio, que é a fase na qual se dá o suporte desse sistema ao longo da sua vida útil. Terminados os estágios de utilização e apoio, eu entro então no estágio de desfazimento, onde eu dou uma destinação final para o meu sistema. Bom, ao longo do ciclo de vida de um sistema, tem muita coisa acontecendo, e essas coisas, essas atividades, elas são agrupadas em processos de ciclo de vida. A ISO 15288 e o próprio manual do INCOSE, eles trazem consigo 30 processos de ciclo de vida. Cada processo de ciclo de vida, ele tem essa cara daqui, que eu represento um processo genérico, que é um conjunto finito de atividades, que processa um conjunto finito de entradas, entrega um conjunto finito de saídas. Isso que eu acabei de falar, espero que os senhores estejam conseguindo ver, se não tiverem, já ofereço minhas desculpas de antemão, pelo menos aqui eu estou conseguindo. Eu represento aqui, na linguagem de CISML, um diagrama de blocos, o que eu acabei de falar. O processo de ciclo de vida é composto por um número finito de atividades, ele produz um número finito de saídas e processa o número finito de entradas. Temos aqui, então, a divisão dos processos de ciclo de vida em tipos. Aí os 15288 e o manual do INCOSE dividem os processos de ciclo de vida em quatro tipos. O primeiro tipo é chamado processos de acordos, onde estão agrupadas as atividades de aquisição e fornecimento ao longo do ciclo de vida do sistema. Temos também os processos organizacionais habilitadores de projetos, que tratam do preparo da instituição, da empresa, para conduzir o ciclo de vida dos seus sistemas. Temos aqui o processo de gestão de modelo de ciclo de vida, processo de gestão da infraestrutura, processo de gestão de portfólio, processo de gestão de recursos humanos, processo de gestão de qualidade, processo de gestão de conhecimento. Temos também os processos de gerenciamento técnico, esses são os processos relacionados à condução propriamente dita do ciclo de vida do sistema. Temos aqui o processo de planejamento de projeto, processo de avaliação e controle de projetos, processo de gestão de decisão, processo de gestão de riscos, processo de gestão de configuração, processo de gestão da informação, processo de medição, processo de garantia da qualidade. E por último, mas não menos importantes, temos os processos técnicos, que são aqueles que se relacionam com as ações técnicas necessárias para eu conceber, desenvolver, produzir, operar, manter e desfazer do meu sistema. Processo de análise de negócio, barra missão, processo de definição de necessidades e requisitos dos stakeholders, processo de definição de requisitos do sistema, processo de definição de arquitetura, processo de definição do design, processo de análise dos sistemas, processo de implementação, processo de integração, processo de verificação, processo de transição, processo de validação, processo de operação, processo de manutenção, processo de descarte. A gente vê que os processos técnicos, eles seguem uma sequência, que dá bem uma noção de progressão de ciclo de vida de um sistema. Mas esses processos, e a gente vê isso aqui nesse gráfico, nas curvas de baleia, eles não ocorrem apenas em um único instante do ciclo de vida de um sistema. Ao contrário, embora haja alguns períodos onde esses processos são mais ativos, eles também permanecem ativos em outros estágios, em outros instantes do ciclo de vida. pegando aqui, por exemplo, o processo de análise da emissão, que está relacionado aí com definição do problema, escolha entre as soluções candidatas. A gente vê que ele é bem mais ativo aqui no início do ciclo de vida, na fase de concepção. No entanto, ainda que em menor grau, ele continua ativo nos demais estágios. Até porque, o que eu delimitei como problema lá no início, pode mudar com o transcorrer do tempo. Ou ainda que o problema não mude, pode surgir alguma solução mais adequada com o passar do tempo. Por outro lado, a gente tem o processo de manutenção, que, de cara, a gente já identifica. O processo de manutenção, ele é mais ativo lá na fase de, nos estágios de utilização e estágios de apoio. Mas, além da execução da manutenção, como é que a gente digita, a gente tem também a preparação da manutenção, que ocorre nos estágios anteriores à execução da manutenção. Vamos pegar, então, o processo de manutenção como exemplo. Tem uns pontos interessantes aqui para a gente destacar. O manual do Encoso e a ISO 15288 trazem essas atividades aqui dentro do processo de manutenção. destaco aqui a primeira, que é preparar para a manutenção e apoio logístico. Como que isso é feito? Existe um processo chamado apoio logístico integrado, a sigla ALI, também conhecido como suporte logístico integrado, que vem do nome inglês Integrated Logistic Support. O apoio logístico integrado, ele consiste no delineamento, na obtenção dos elementos do sistema de suporte de um sistema de interesse em conjunto com a obtenção do próprio sistema de interesse. Esses elementos são força de trabalho, equipamento de apoio e teste, embalamento, manuseia, condicionamento de transporte, treinamento, ferramentas, dados técnicos, sobressalentes, infraestrutura. Dependendo da referência, vai haver aqui alguma variação nos elementos de apoio logístico integrado, mas esses são os principais, os mais comumente acertos. O apoio logístico integrado, importante notar, ele trata não só da obtenção desses elementos de suporte, mas ele trata também da influência mútua entre os elementos de suporte e o sistema de interesse. Aqui eu estou representando um navio de guerra, mas poderia ser qualquer outro sistema. Essa influência mútua, ela se dá no seguinte sentido, vou dar exemplos aqui para contextualizar. Vamos supor que eu já tenha um DIC e eu vou obter, eu vou realizar, vou construir um novo navio. Se eu pretendo usar esse DIC para fazer a manutenção do meu navio, eu vou influenciar as dimensões do navio com base nas dimensões do meu DIC, de modo que o navio possa tocar no meu DIC. Então, isso constitui uma influência do elemento infraestrutura no design do meu sistema de interesse, que é o navio. Por outro lado, se eu estou adquirindo um navio que possua um determinado armamento para o qual a tripulação não possui o treinamento adequado, então, o meu sistema de interesse vai influenciar o elemento treinamento e eu vou ter que prover o treinamento adequado para os operadores e mantenedores desse novo sistema para o qual eu não tinha treinamento. agora, vejam que interessante, o processo de manutenção e só essa atividade de preparação para manutenção, ela comunica com vários outros processos. Essa influência mútua no design, ela comunica com o processo de definição de requisitos do sistema. Eu estou mexendo nos requisitos do meu navio com base nessa atividade de preparação para manutenção. existe interação também com o processo de aquisição, eu vou ter que comprar os sobressalentes que vou usar na manutenção do meu navio. Tem interação com o processo de gestão de infraestrutura, eu vou ter que adequar a infraestrutura da minha instituição, da minha empresa para poder fazer a manutenção do meu sistema de interesse. a interação com o processo de gestão de recursos humanos, eu tenho que capacitar os operadores e mantenedores que vão operar e manter esse sistema. Tem interação com o processo de verificação, os procedimentos de verificação têm que ser compatibilizados com os equipamentos de teste e assim por diante. Se a gente quiser esmiuçar, a gente vai achar interação com vários outros processos de ciclo de vida. de modo que eu vou ter uma figura mais ou menos assim. As saídas de alguns processos de ciclo de vida são as entradas de outros. Aqui eu estou representando apenas três processos genéricos, só para mostrar, só para ilustrar isso, a saída de um sendo considerada a entrada de outro. Os senhores consideram que de acordo com a IES e com o INCOSE, a gente não tem três processos de ciclo de vida, a gente tem 30 e cada processo tem um conjunto de atividades, um conjunto de saídas, um conjunto de entradas. Bom, temos então agora a gestão de ciclo de vida de sistemas. O que é a gestão de ciclo de vida de sistemas? Gerir. A gente pode dizer que gerir é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E quando a gente fala de gestão de ciclo de vida de sistemas, o que a gente vai gerir? Bom, a gente pode dizer que a gente vai gerir o conjunto de processos executados para conceber, desenvolver, construir, operar, manter e desfazer um sistema. Conforme eu falei, tudo o que acontece ali dentro do ciclo de vida de sistema está incluído de alguma forma dentro desses processos. Sendo assim, gerir o ciclo de vida de um sistema é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar o conjunto de processos de ciclo de vida de um sistema. Dessa forma, voltando naquela figura que eu mostro as entradas e saídas dos processos, comunicando uns com os outros, a gestão de ciclo de vida se debruça sobre essas interações. Eu preciso gerir esses processos, eu preciso gerir como esses processos se comunicam uns com os outros, eu preciso coordenar isso, eu preciso integrá-los, eu preciso organizá-los. mas, aí ressalvo mais uma vez, a gente não está falando de apenas três processos, mas sim de todos os processos de ciclo de vida, aqui no caso 30, o que torna as interações entre esses processos algo bastante complexo. voltando aqui, então, para o gráfico que exibe as curvas de baleio, a gente vê que lá embaixo tem ali uma curva respectiva à gestão, que é o esforço gerencial da gestão de ciclo de vida, que ocorre ali ao longo de todo o ciclo de vida, tentando organizar, tentando integrar, tentando tornar o conjunto desses processos um conjunto coeso. O bom artifício que é usado na gestão de ciclo de vida para tentar promover essa integração, essa organização, essa sincronização, é o uso de portais. Aqui nessa figura eu mostro lá em cima portais de transição entre os estágios de ciclo de vida, representados ali por P1, P2, P3 e P4. A cada um desses portais, então, eu vou associar um determinado número de entregas que precisam se dar, que precisam ser realizadas para que eu possa então inferir que o meu sistema tem maturidade suficiente e que o risco é aceitável para eu fazer a transição entre uma fase e outra. Não só entre os estágios de ciclo de vida, mas também dentro de cada um dos estágios, a gente pode fazer o uso de pontos de controle, aqui representados pelos marcos. De maneira análoga, similar, a cada um desses marcos eu vou ter associadas diversas entregas com o mesmo propósito, assegurar que o sistema tem maturidade para seguir a sua progressão, reduzir o risco de que algo possa dar errado ao longo dessa progressão do ciclo de vida do meu sistema. E essas entregas vêm de onde? Elas vêm justamente dos processos de ciclo de vida. Cada processo de ciclo de vida vão ter as suas entregas associadas e eu, conferindo a realização de cada uma dessas entregas, em cada um dos marcos e portais, eu posso, então, ter a segurança do bom andamento do ciclo de vida do meu sistema e, então, autorizar a progressão do ciclo de vida. E qual que seria o objetivo da gestão de ciclo de vida de sistemas? Seria o objetivo de quase qualquer coisa que a gente faz na vida. A gente tenta otimizar, dentro de determinadas condições de contorno, a relação efetividade versus custo. isso não quer dizer, no entanto, que necessariamente eu vou buscar obter a relação ótima de efetividade versus custo. Vai depender das minhas condições de contorno. Por exemplo, se eu, para uma dada efetividade que eu preciso ter, aí sim, eu vou tentar obter essa efetividade com o menor custo possível. Ou se for o contrário, se eu tenho um limite orçamentário do qual eu não posso ultrapassar, eu vou tentar, então, buscar a maior efetividade possível. Essa efetividade, a efetividade do sistema, ela é dada em termos de propriedades funcionais, um exemplo, velocidade, deslocamento de carga, isso vai depender de que tipo de sistema a gente está falando, e também de propriedades não funcionais, por exemplo, disponibilidade, que a chance de um sistema estar disponível para ser usado quando demandado, a confiabilidade, que é a chance desse sistema não falhar quando for demandado, e até a sua própria vida útil. São exemplos de propriedades não funcionais que também contribuem para a efetividade do sistema. Do lado do custo, a gente não está falando aqui só do custo de compra, do custo de obtenção, mas sim do custo de ciclo de vida do sistema. Custo esse, que é a soma dos custos que ocorrem em cada um dos estágios de ciclo de vida. Aqui a gente vê uma curva padrão, obviamente essa distribuição de custos vai depender de cada sistema, mas a gente pode considerar que é uma curva padrão. Geralmente o foco está no custo de obtenção, a soma dos custos de concepção, desenvolvimento e produção, enquanto que os custos de posse são os custos de utilização e apoio, costumam ser negligenciados. Os custos de desfazimento então são mais ainda negligenciados, não costumam ser considerados e costumam gerar surpresas. O custo de posse, ainda mais se a gente considerar um sistema complexo, longevo, como é o caso de um navio de guerra, eles costumam ser justamente os custos mais relevantes, até porque esse período de tempo de utilização e apoio para um navio de guerra, por exemplo, dura de três a quatro décadas. Isso faz com que esses custos sejam realmente relevantes. Embora os custos de utilização e apoio sejam, costumem ser os mais relevantes, o comprometimento desses custos se dá em um estágio anterior do ciclo de vida. As decisões que eu tomo no meu estágio de concepção, desenvolvimento, até produção, mas principalmente concepção e desenvolvimento, eles são muito determinantes, essas decisões são muito determinantes para estabelecer como que vai se dar o meu curso de ciclo de vida. Isso contribui para a importância ao se fazer a gestão de ciclo de vida, de conduzir todos aqueles processos desde o início da concepção, não só no sentido de executar coisas, mas principalmente no sentido de se preparar para executar as coisas, tentar antever as consequências das decisões que eu estou tomando agora, que vão repercutir lá na frente. Aqui é uma outra imagem que reforça o que eu acabei de falar. Caso eu tome as decisões, vamos dizer assim, erradas, quase eu não tome as decisões acertadas, eu vou ter que fazer modificações no meu sistema. Se eu fizer essas modificações no mundo das ideias, lá na concepção, o custo é muito menor consideravelmente menor do que se eu tiver que eu fazer essas mesmas modificações lá no sistema no seu ambiente operacional. O que reforça, mais uma vez, a importância de que os processos de ciclo de vida rodem de maneira adequada, que produzam ali as entregas esperadas, que assegurem a maturidade da progressão do ciclo de vida do sistema e que reduzam o risco de que algo dê errado no meio do caminho. Bom, aqui eu listo os potenciais benefícios da gestão de ciclo de vida de sistemas. O primeiro potencial benefício é a identificação e tratamento prematuro de oportunidades e problemas que tem a ver com o que eu acabei de falar. Tendo esse foco na preparação para fazer, em antever aquilo que pode acontecer, eu consigo identificar e tratar de maneira prematura as oportunidades e problemas. Um outro potencial benefício é a promoção das entregas necessárias aos destinatários corretos no tempo certo. ao passo que eu estou me preocupando em integrar os processos de ciclo de vida uns com os outros, eu estou contribuindo para que as informações, as entregas, o fluxo dessas entregas se dê de maneira suave, cheguem aos destinatários corretos e que eu evite atrasos no meu cronograma e custos desnecessários. Potenciais malefícios da GCVS, o primeiro seria o aumento da burocracia. Se eu ficar muito focado em estabelecer processo, estabelecer entrega, eu posso acabar gerando um monte de documento que não necessariamente vai me gerar benefícios. E um outro potencial malefício é a disrupção da estrutura organizacional da empresa para a instituição que, de alguma forma, vai ter que se adequar a esses processos. Obviamente, os processos também, eles podem e devem ser customizados, tanto a ISO 1528 quanto o manual do Incose, eles incentivam essa customização, mas, ainda assim, eu preciso de alguma adequação da empresa que vai gerar alguma disrupção. nesse caso, fica claro que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu preciso estabelecer esses processos de maneira que, me assegurando de que eles vão de fato gerar valor para a minha instituição, para a minha empresa, para o meu sistema. Os desafios da gestão de ciclos de vida de sistemas. O primeiro é a multidisciplinação, disciplinaridade, que é uma característica da engenharia de sistemas. Ao longo do ciclo de vida de sistemas, a gente acaba se deparando com uma grande variedade de áreas de conhecimento, de especialidades, e quanto mais o gestor conhecer esses detalhes, melhor ele vai conseguir fazer essa gestão. A gente tem uma grande diversidade de stakeholders, tem um pessoal lá que está preocupado com a aquisição, está preocupado com o custo de obtenção, tem o pessoal da manutenção que está preocupado já com o custo de posse, com a mantenabilidade, nem sempre os interesses desses stakeholders estão alinhados entre si, isso também é um grande desafio. Outro desafio é o comprometimento da empresa e instituição em internalizar esses processos e o último desafio é a longevidade do ciclo de vida. Como eu falei em alguns sistemas, como, por exemplo, em um navio de guerra, só a vida útil dura cerca de 30, 40 anos. Então, dificilmente um gestor de ciclo de vida vai conseguir gerir, conduzir o ciclo de vida de um sistema do início ao fim, que também oferece uma dificuldade adicional. Bom, senhores, era isso que eu tinha para passar, espero aí que os senhores tenham gostado da apresentação, estou disponível para quaisquer perguntas, eu deixo aí o meu endereço de e-mail também, se os senhores quiserem me enviar alguma pergunta via e-mail, e o Instagram, onde eu costumo postar conteúdo relacionado a engenharia de sistemas, é o arroba engenharia de sistemas, é isso, estou disponível para perguntas, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rogério, excelente apresentação, um tópico muito interessante, extremamente relevante, a gestão de ciclo de vida de projeto é importante em qualquer projeto e processo, principalmente em projetos igual os exemplos que você deu, de projetos de alta complexidade e longa duração, que tornam a gestão ainda mais complexa. Temos algumas perguntas, quatro perguntas aqui por enquanto, aqui no nosso Q&A. Primeira pergunta, como aplicar os métodos ágeis na gestão de ciclo de vida de sistemas? Meu microfone estava fechado. A gestão de ciclo de vida, ela pode se dar com qualquer tipo de método, não existe uma limitação de utilização de algum método específico. O método ágil, ele pode ser utilizado ali na gestão de ciclo de vida, assim como em qualquer outro contexto. A segunda pergunta, nos manuais militares brasileiros, a corrente temos como ciclo de vida conceito de operações, capacidade, etc., que são conceitos da engenharia de sistemas. A questão que se apresenta é que a carência de pessoal certificado e qualificado em engenharia de sistemas pode levar a uma distorção desses conceitos de tomada de decisões equivocadas? Com certeza, existe uma relação direta da qualificação com a qualidade do trabalho, isso em qualquer área de conhecimento e qualquer especialidade. o conceito de operações é uma peça, um artefato fundamental no ciclo de vida, porque tudo inicia por ali, no conceito de operações. O conceito de operações pode se dar de forma escrita ou gráfica, mas ele delimita o que eu pretendo fazer, que capacidade que eu pretendo que eu preciso implementar. E daí eu começo a derivar, delimitar o meu problema, considerar possíveis soluções e começar a escrever requisitos preliminares que vão tomando forma ao longo do detalhamento, para aí sim eu conseguir chegar a uma solução que vai atender aquele meu objetivo inicial. desculpa, estava mutado. Lucas Veríssimo mandou aqui duas perguntas, Rogério. Boa noite, Rogério. Um exemplo de preparação da manutenção seria o PCM, planejamento e controle da manutenção, e aliado a isso, indicadores que mostram a performance da manutenção? e a segunda pergunta dele, gestão do ciclo de vida de sistema seria equivalente à gestão de projetos? do PCM. Sim, o planejamento da manutenção é parte da preparação para a manutenção, assim como são as atividades de apoio logístico integrado, que também fazem parte do planejamento da manutenção. Existem várias atividades de planejamento de manutenção em diferentes estágios do ciclo de vida. Durante a própria dos próprios estágios de utilização e apoio, eu vou ter planejamentos de manutenção, pode acontecer até na venda de eu executar a manutenção propriamente dita. A segunda pergunta era qual? Desculpe. A segunda pergunta seria gestão de ciclo de vida de sistemas. Seria equivalente à gestão de projetos? Não. O que muda justamente é o objeto. Gestão gestão de ciclo de vida de projeto, o objeto é o ciclo de vida do projeto. A gestão de ciclo de vida de sistemas, o objeto que eu preciso gerir é o ciclo de vida do sistema. No caso, pode ser considerado um programa com vários projetos. Eu vou ter um projeto de aquisição do meu sistema, eu posso ter projetos de manutenção, eu posso ter um projeto de desfazimento é diferente e a diferença entre as nossas coisas está no escuro. Vamos para a penúltima pergunta. Qual ferramental tecnológico pode ajudar na gestão do ciclo de vida? Qualquer ferramenta que viabilize ou que facilite a execução de qualquer um dos processos de ciclo de vida contribui, ainda que indiretamente, para a gestão de ciclo de vida. Mas considerando que o gestor, para ele poder monitorar, para ele poder atuar, ele precisa de informação, ferramentas que levem essas informações ao gestor e fornir essas informações em tempo hábil para o gestor, informações fidedignas, elas são particularmente úteis. Perfeito. Última pergunta aqui da nossa audiência. Quais melhores práticas para alinhamento dos interesses das partes interessadas? Essa é uma questão complexa, porque para você conseguir alinhar os interesses das partes interessadas, tem que conseguir identificar esses interesses. Tem aqueles interesses que são explícitos e tem os interesses implícitos. Já é um primeiro desafio identificar todos os interesses. Depois de identificados os interesses, o próximo passo é você conseguir criar, engenhar incentivos que funcionem tanto para um stakeholder quanto para o outro. Às vezes, mesmo os interesses sendo diferentes, é possível que você consiga gerar incentivos para que ambos, como é que funcione para ambos. Por exemplo, a contratação baseada em desempenho, ela trata muito disso. quando a gente faz um contrato baseado em desempenho de manutenção do sistema, por exemplo, vamos por um contrato por disponibilidade. A empresa que presta manutenção, ela quer lucro. E o dono do sistema quer o sistema disponível. São interesses diferentes, são objetivos diferentes. diferentes. No entanto, se eu atrelar o lucro do prestador de serviço ao nível de disponibilidade alcançado, eu conseguir gerar incentivo para que os interesses se alinhem. O prestador de serviço vai querer aumentar a disponibilidade porque ele vai lucrar mais, e eu quero que a disponibilidade aumenta porque eu quero o meu sistema disponível. então é mais ou menos por aí. Rogério, tem uma última pergunta aqui, minha pergunta, que eu gostaria de fazer para você. Na sua opinião, quais seriam as capacidades e as qualidades mais importantes para um gestor de ciclo de vida de sistemas? Em termos de formação de conhecimento técnico, a formação em engenharia de sistemas, com certeza, eu diria que é a mais importante, uma formação em gerenciamento de projetos também vai agregar muito, e a própria experiência específica em áreas de engenharia diversas também ajuda muito o gestor de ciclo de vida. Isso falando das qualificações técnicas, mas tem também o perfil pessoal do gestor, é importante que ele seja uma pessoa conciliadora, justamente pelo que a gente discutiu aqui, pela grande diversidade de stakeholders com interesses distintos, ele precisa ser conciliador para chegar no meio do termo e conseguir conduzir as coisas no patrito. Obrigado, Rogério, obrigado pela resposta. Temos mais uma pergunta aqui de última hora e temos tempo ainda para responder. Boa noite, Rogério, dos 30 processos de ciclo de vida citados no handbook do Encoso, quais daqueles que o Departamento de Engenharia de Sistemas da Marinha hoje possui maior atuação? Olha, eu diria que seria o de definição de requisitos, um processo onde a gente tem tido bastante atuação, talvez não o Departamento de Engenharia de Sistemas, mas a superintendência na qual o trabalho também tem uma grande atuação no processo de manutenção, principalmente na parte, principalmente não, particularmente na parte de preparação para manutenção, na parte de apoio logístico integrado. Eu diria que esses seriam os dois principais processos, mas a gente também atua em algum grau em outros. Perfeito, Rogério, excelente apresentação, parabéns, tínhamos aqui um recorde de perguntas, o interesse foi muito grande realmente e a apresentação foi espetacular. Espero que tenhamos a oportunidade de ouvir mais apresentações suas no futuro, em futuras lives do Encoso Brasil. Certamente convidaremos você para falar mais e mais juntos. Fico muito contente com o feedback, Roberto, fico muito contente com a participação do pessoal também, enviando perguntas, né, e, por favor, quem quiser me contar depois, me enviar e mandar mensagem lá no Instagram, por favor, fique à vontade, será o prazer discutir sobre o assunto com quem se interessar. tchau,